Oi pessoas, tudo bom com vocês? Voltei! Mas vim pra quê? Pra fazer a outra parte dos meus sapatos. Essa é a quarta parte, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês os meus sapatinhos de plástico, tá gente? Mas não é melissa e também não é réplica, tá? Então vamos lá. O primeiro é esse daqui, aí já tá acabando, tá gente? É mais rapidinho essa. Olha que fofura, é uma botinha de plástico, gente. De plastiquinho. Olha que fofura. Eu amo ela. Esta daqui, nossa, mas na velha de gás, gente, eu nem sei se isso daqui é plástico. Na verdade parece um soporzinho, sei lá. Ah, olha, faz tempo. Essa marca é da Nel. Muito tempo. Olha, eu uso isso aqui pra trabalhar em muito. Este daqui é um... Esse daqui, gente, eu vou jogar fora, tá? Tô só mostrando pra vocês como eu disse nos outros vídeos. Aqui eu tô fazendo uma limpeza na minha sapateira. Então eu vou mostrar todos os sapatos que eu tenho pra vocês. Isso daqui vai direto pro lixo, tá? Beleza. Essa daqui, não sei que marca que é, mas faz muito tempo que eu tenho. Ou seja, então, na época, era estilo modelinho da Melissa, mas não é uma réplica. Não vem escrito Melissa, nada. Então, isso daqui faz tempo e vai direto pro lixo. Este daqui foi minha sogra que deu. Este daqui é da Grandene, olha. Esse daqui eu também vou... Esse daqui eu não vou jogar fora, mas eu vou dar, porque já tá pequeno no meu pé. Tá muito pequeno. Já está, não, né? Ele sempre foi meio pequeno no meu pé. E é uma... É de plástico, gente. A única coisa que não é de plástico é florzinha, mas ele é inteiro de plástico. Da Grandene. Certo? Vou deixar que ele lá curte. Agora, este daqui, nossa! Esse daqui, eu tinha uns 17 anos. Então, né? Eu tinha 17 anos. E agora, eu já estou com 29, assim? Será? Ah, meu Deus! Então, meninas do céu! Este daqui é muito velho, olha. Este daqui é da Ipanema. Olha, Gisele Bündchen. Vixi! Ou seja, muito tempo. Mas eu usei pra caramba pra trabalhar. Nossa! Ele é dourado, olha. Era, né? Porque agora está um fiasco. Este daqui, gente... Nossa, está empoeiradinho. Este daqui é da Via... Nossa! Via Uno. Vocês não vão conseguir enxergar. Olha lá, está vendo? Via Uno. E este daqui, eu até paguei carinho na época. E eu comprei... Adivinha pra quem? É sete anos atrás. Pra usar no meu casamento. Ela é rosinha. Eu tirei aquele salto, se vocês não viram ainda, os outros sapatos, outro vídeo sapato. Primeiro, lá, eu mostro o sapato que eu casei. Certo, gente? Aí eu usei ele na entrada e depois eu tirei pra ficar com este daqui na festa. Tem um brilhinho aqui, ó. E este é Via Uno. De plastiquinho. Aí depois, é a hora... Chegou a hora do sarro. Gente do céu! Quem lembra deste daqui? Um croque. É croques? Nem sei como é que fala este daqui. Olha isso, gente. Preto. Tem uma... Super fofo. Porque este daqui é de... Tipo uma borracha, sabe? Um plástico bem... E é super confortável, né, gente? Mas eu não uso mais. Estou pensando seriamente isso em dar pra quem usa ou então, né, fazer o quê? Eu não vou falar lixo porque sempre tem alguém que gosta ou alguém que precisa, né, gente? Se esse vocês acharem engraçado, imagine este daqui! Uhul! Olha isso, gente. Este daqui já é da Keno. Kemo. Kemo. Este daqui já não é igual aquele, ó. Este daqui não tem palmilha. Este daqui é tipo um isoporzinho. tipo igual a este aqui, ó. Mas... É confortável, né, gente? Você coloca este daqui no pé e parece uma pantufa. Ai, gente. Este daqui é pra rir. Estou mostrando todos. Eu disse que ia mostrar todos. Então... Mais um velho de guerra. Este daqui também é o Ipanema, gente. É um chinelinho, uma sandalinha, olha. Este vai ter que ir pro lixo porque este daqui, ó, já começou a quebrar, sabe? Só coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Este aqui eu usei muito, 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 muito. E por último, o que eu mais gosto foram as últimas aquisições. Este daqui, gente, é da Zaxi. Ele também não é imitação, tá? É Zaxi esse daqui, olha. Zaxi. Ele é de camurça, olha. Tem até pelinhos grudados nele, olha. Depois eu tenho que passar um durex aqui e tirar todo esse pelo. Ele é de camurça. Até então, depois que eu descobri. Se vocês estão vendo esta manchinha aqui, a boca da minha calça ficou pegando aqui e já estava, tipo, arrancando a camurcinha, gente. Isso não pode acontecer, meu Deus do céu. E é muito, muito fofo. Eu comprei este daqui na C&A. Eu acho que eu paguei 80 ou 90 reais. Pessoas, eu voltei porque eu esqueci de gravar meu último sapato de plástico, que é este daqui, gente. Olha que coisa mais linda. Muito, muito lindo, muito, muito lindo. E ele é rosinha. Não está dando para ver direito, mas é. Muito lindo. Ele também é super fofinho. E ele é assim. Beleza? Agora a gente terminou. Então, curte o vídeo. É isso, pessoal. Um ancho. Depois tem mais vídeos. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo. De vídeo, de receita, de emagrecimento, de dieta, de tudo. De cabelo, que eu vou fazer em breve cabelos. Se inscreve no canal. Vem me conhecer melhor. Tem vários vídeos aqui. Então é isso. Deixa o seu gostei para mim. E, de novo, se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. E até a próxima. E, de novo, se inscreve no canal. 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 O que é isso?